Prepare-se, a pancada vai começar Sen�ita, 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 sen�ita Bem novinha, só fadinha, do jeito que tu queria É assim mulher, ó É assim, mulher, ó Pau no cu, pau na buceta, senti quica na caceta Pau no cu, pau na buceta, senti quica na caceta Pau no cu, pau na buceta, senti quica na caceta Pau no cu, pau na buceta, senti quica na caceta Pau no cu, pau na buceta, senti quica na caceta